A gente fala assim, ah, na área de mídia, jornalismo, jornalismo participativo. Não é bem assim. Participativo significa que você é parte da história. Você está ali com um olhar para relatar aquela história. E não é assim que acontece. Você não interfere na história do jornalista, de jeito nenhum. Eles não deixam. Então, cuidado quando falar em participação. Convidar os seus funcionários lá a participar. Participar do quê? Para quê? Uma outra palavra parecida, interatividade. O que é interativo, gente? Esta é usada direto. E-mail é interativo. Interatividade tem a ver com dupla mão de troca. E dupla mão não é em tempo de ferida, em tempo real. Em tempo de ferida e troca, outra história. Então, se eu digo que o meu site é interativo porque eu ofereço o Fale Conosco, só seria mesmo interativo se eu respondesse o Fale Conosco em tempo real. Senão, é uma outra coisa. Cuidado porque, tecnicamente, a palavra interatividade é o vai e vem e não vai e vem. E muda-se o estado anterior das partes. Esse conceito vem da Física. Tem até umas animações super simpáticas de aula de Física para o ensino fundamental que resolve muito bem a compreensão do que seja a interatividade. Outra, integração, super utilizada no campo da comunicação corporativa. O que é integrar sistemas? Integrar sistemas facilita a vida de todo mundo. Portanto, integrar sistemas não significa ter que abrir umas 20 páginas para eu poder entrar em uma coisa, conversar com outra e por aí e por aí. Integrar sistemas para eu poder olhar para tudo dentro do mesmo ambiente e fazer tudo rapidamente. Outra confusão. Colaboração. Então, essa veio com a web 2.0 e ultrapassou a palavra participação e agora todo mundo tem um site colaborativo. O ano passado eu participei, como jurada, do prêmio Intranet Portal. E eu era jurada na categoria colaboração. Ou seja, a ideia era premiar Intranets corporativas que oferecessem sistemas, ambientes, ferramentas que permitissem que as pessoas desenvolvessem trabalhos em comum. Colaborar significa, você tem um eixo lá de trabalho, sei lá, vamos pegar um wiki, por exemplo. O wiki é a essência da colaboração, não tem autor. Tem um conjunto de conteúdos colocados por uma diversidade de autores que aquilo forma um corpo único. Claro, tem alguns que vão ler, censurar, ou, enfim, dar uma lógica para aquele todo, mas o todo foi formado a partir de partes que foram inseridas por diferentes pessoas. Isto é colaboração. Eu tive um problema seríssimo para julgar o prêmio, porque todos os candidatos categorizavam colaboração como as pessoas preenchendo formulário na Intranet. Por exemplo, formulário de reserva de auditório. Isto é entendido como colaboração, pela média dos participantes. Colaboração não é isso, né? Aquilo ali é uma funcionalidade para facilitar a vida. Posso estar participando, posso falar que o sistema está integrado. Então, não significa que eu estou colaborando. Colaborando, eu estou oferecendo um dado conteúdo que será, vai agregar, ampliar o conhecimento para todos. Vou pegar um bolinho. Então, gente, a questão não é não usem metáforas. Elas são necessárias para a gente entender. O problema é qual metáfora. É se ela está bem adequada. E isso, sistematicamente, no mundo da comunicação corporativa, tem acontecido, olha, sem parar, a metáfora mal colocada tem sido muito forte. E, muitas vezes, ela acaba desembocando em críticas. Em coisas do tipo, ah, mas isto não funcionou. Você me disse que era interativo e não é. Porque, talvez, a compreensão do que é interativo e a forma com que se promoveu a tal interatividade tenha sido inadequada por má compreensão da metáfora. Então, eu sei que isso é um tanto conceitual, detalhista e tal, mas eu acho importante a gente ter sempre guardado aqui. Porque, na hora do acelerado ali, do trabalho que você tem que mandar e construir, oferecer lá uma interface rapidamente, ou é vender um projeto, você tem que criar antes de analisar e ir por aí afora. Lembrem-se do uso das metáforas. Talvez, assim, de vez em quando ela vai fazer uma diferença para vocês. Então, não deixem de considerar. Está certo que não é toda hora que você não fica lá, putucando, ah, eu usei a metáfora errada. Mas, é importante se lembrar, de vez em quando, se o conceito está adequado. Se, às vezes, o erro ou o desacerto não tem a ver com essa conceituação de base. Uma outra questão. Então, como é que a gente segue para frente? Que essa é a grande pergunta que todo mundo faz, especialmente no mundo corporativo. Como vamos para frente? E a gente vai para frente fazendo o seguinte. Diagnosticando a maturidade da empresa com relação ao uso das mídias digitais. Não adianta eu colocar uma rede social dentro da intranet se as pessoas não conversam mal e mal e face a face, que dirá numa rede social. Conhecendo os públicos. Mesmo dentro do ambiente fechado da empresa. Eu preciso saber a característica dos meus usuários. Senão, eu sempre vou estar construindo alguma coisa inadequada. discutindo a estratégia. Ou seja, não imponho. Muitas vezes, você vai fazer uma estratégia modesta, mas que vai chegar do outro lado. Então, agora todo mundo só compartilha conhecimento dentro de um mic. E se as pessoas não entenderem o que é o mic? Então, modéstia na estratégia. Não tem problema. Você pode mudar. Você pode evoluir. Criando o que a gente chama de um ecossistema informativo. Ou seja, uma coisa está vinculada à outra. Exemplo prático. Tem um website. Tem um entranet tradicional. E cria a terceira via, que é um ambiente de rede social. Será que não dá para a gente pensar em trabalhar com essas coisas, mas de uma forma integrada? É o ecossistema, né? Uma depende da outra. Uma coloca a outra em equilíbrio. Porque, de repente, se eu não coloco todas na mesma roda, pode acontecer de uma canibalizar a outra.